e está iniciando mais um vídeo fala pessoal começando mais um vídeo com vocês é o seguinte vamos lá em online quem não viu o vídeo anterior a pf me intimou para mim lá na minha concessionária que aconteceu alguma coisa mano eu não faço ideia do que é eu ainda não fui lá eu só botei meu carro aqui tá ligado peguei outro e a gg fio lá na concessionária lá que já estão esperando nós lá e chamaram um monte de vez ei ei a falar irmão bora o peguinha tá louco a polícia ali mano dá nada não pô não dá não é o carro ali você acha que dá no mesmo ferrari com ferrara ali pô um dia a gente marca aí mano tô meio ocupado ali agora a sua vó então valeu valeu é nóis o cara quer um peguinha mano acho que vai dar muito certo não tio vamos lá na concessionária em mano já deixa aquele like se inscreve no canal e tem alguém me ligando mano opa tá ouvindo aí opa rapaz é eu te ligando aqui eu te mandei a mensagem aí que os pessoal tá falando tá ninguém tá me ouvindo o pessoal tá falando o que eu sei que eu tava falando no celular aqui tio eita tô indo lá agora fala caralho tá indo aqui já cemate calma calma chegando aí uma publicidade produtiva a divulga do que tá aí eu acho que chegou do homem chegou bom boa noite senhor tu é um isto exatamente certo senhor tu é um sou gente tem algum uma sala aí para ter uma conversa Sim, senhor, pode entrar aqui. Ô, rapaziada, fala pro pessoal aí que tá fechada a concessionária aí no momento, hein. Beleza, beleza, bata. Tá certo, tá certo, tá. Olha, queridão. Jilinho, manda os caras ficarem frios aí, Jilinho. Pode entrar, senhor. E aí, o que que vai dar isso aqui? Certo, boa noite, senhor Tunhão. Boa noite, senhor. Certo, senhor Tunhão, é o seguinte, gente, é que eu sou atual escrivão da Polícia Federal, o senhor deve me conhecer. Meu nome é Zé. Acho que eu vendi um carro pro senhor, né. Certo, senhor Tunhão. Eu tô, a gente aqui da Polícia Federal, também da Ministra, pra executar uma ordem judicial. Tá aqui na minha mão, deixa eu pegar a documentação pra mostrar pro senhor certinho. Correto. Essa aqui é uma ordem judicial de quebra de sigilo, certo? Ela funcionaria basicamente onde todo veículo, todo veículo vendido, RG do comprador, teria que ser repassado pra nós, nosso banco de dados, entendeu? Correto. Eu vou te enviar, se o senhor quiser vir aqui do meu lado e ver o arquivo, certo? Posso ver, senhor. Tá tudo aqui, ó. Então, é o seguinte, o senhor pode dar uma esperada aí, que eu vou chamar um advogado aqui, que ele me deu a orientação de estar sempre do lado aqui. Sim, é sempre bom, se o senhor quiser chamar ele, a gente vai explicar tudo certinho pros dois, todas as dúvidas que o senhor tiver. Provavelmente é ele mesmo, ó, tô vendo a careca. Ô, Gelinho, ô, Gelinho, vê se o advogado é ele. Mas será que ele se agarrou, será que ele tá agarrado no carro dele, não sai de lá? Fica frio, Gelinho, fica frio, Gelinho, pode liberar. Vamos sair, ô, policial. O que aconteceu com o outro, rapaz? O Gelinho aqui, ele era vaga de deficiente, entendeu? Ah, sim. Aí o Gelinho pediu pra ele botar do outro lado lá, ele falar botar lá no estacionamento. Ah, sim, já tá chegando aí. Tinha um aqui atrás, aqui de nós, ó. Pois é, não sei o que deu no Gelinho, o Gelinho tá de cabeça quente, não tá frio. Ah, já tá aí, já, pode deixar ele entrar aí. Opa, senhor advogado, pode entrar aí na salinha aí, o senhor também eu tô esperando aí. Pode entrar, pode entrar. Deixa o rapaz entrar aí, xe. Licença aí. Opa, boa noite. Boa noite. Aí, você pode explicar pro meu advogado aí. Boa tarde, boa noite aí, Zé. Boa noite. Prazer, é, Thomas. Thomas, certo, Thomas. Primeiramente, boa noite, Thomas. A gente aqui da Polícia Federal, a gente tá realizando uma operação de quebra de sigilo, uma ordem judicial efetuada pela ministra, certo? De quebra de sigilo. A empresa do senhor Tonhão já foi uma das três empresas aqui, corporações escolhidas na cidade. A operação, assim, a ordem judicial, perdão, se resume basicamente em todos os relatórios, atendimentos e veículos comprados, todas as informações de RG, modelo do veículo, data, horário, comprada. Vão ter que ser repassadas a gente no nosso banco de dados, certo? Se o senhor quiser, vou adivinhar aqui do meu lado, eu tô com a ordem judicial aqui na minha mão, se o senhor quiser ler tudo certinho. Opa, deixa eu dar uma olhadinha nisso daí. O senhor poderia estar falando pra mim aí qual que é o motivo pelo qual o meu cliente tá sendo investigado? Primeiramente, o seu cliente não tá sendo investigado, muito pelo contrário, a sua ordem judicial tá sendo utilizada apenas pra investigar suspeitos, certo? Pra mais fácil rastreamento e afins. Não é em específico contra o senhor Tonhão, e sim apenas para a utilização do banco de dados. Então, por isso, federal. É, mas como o próprio senhor disse aí, o próprio nome quebra de sigilo já indica que existe alguma coisa de errado, né? Se o senhor precisa de alguma informação, o senhor não poderia... A quebra de sigilo seria quebrar o sigilo entre o vendedor e o computador. Essa quebra de sigilo aconteceria contra a polícia, certo? A gente tá com a ordem judicial efetuada pela ministra da Segurança Pública e da Justiça, certo? Não tem nome essa ministra? Sim, tem. Doutora Fernanda, senhor. Eles têm alguma dúvida de como funcionaria todos os procedimentos, alguma coisa a dizer? É, eu particularmente ainda não entendi, né? Se o senhor precisa de alguma informação, era mais fácil o senhor pedir pro meu cliente, né? Em algum momento o senhor se negou a dar alguma informação pro polícia, senhor Taino? Na verdade, é a primeira vez que eu vejo eles aqui. Já chegaram. Amigo, não é... Não tem nenhum problema, não. É pra não ter... Essa ordem judicial já foi criada pra evitar qualquer... Qualquer problema que possa haver, certo? Como essa ordem só pra garantir que todos os dados vão ser bem arquivados, certo? Como eu já disse, não é apenas o senhor Tonhão, a gente tá efetuando essa ordem judicial, certo? Tem, por exemplo, a SAMU vai tá recebendo isso aí, que é um órgão estadual. A mecânica da cidade de Charmosa também vai tá recebendo. Isso aí, como eu já disse, é pra arquivar e armazenar melhor todos os dados da cidade. Como o senhor aqui tem uma empresa, uma concessionária de grande porte aqui, é por isso que essa empresa foi escolhida, certo? Pra gente, como é um... Como eu posso dizer, como direto várias pessoas estão passando por aqui, comprando veículos, e às vezes, pra mais fácil rastreamento, a gente vai necessitar desses RG informações de compra, sabe? Tá, então o senhor quer saber quem que compra e quem que vende veículo aqui na concessionária. Exato. E você não vai tá violando o direito do consumidor, não? Negativo, senhor, porque como eu já disse, eu estou com uma ordem judicial efetuada pela ministra da Segurança e da Justiça, certo? E não vou estar violando nenhuma, porque isso aí que tá sendo utilizado pra investigações futuras, certo? E por acaso o senhor vai deixar bem ciente todos os clientes que vão ter os dados deles divulgados? Claro, é... sim, os todos, vocês tem que vão um segundo só, mas é que todos esses... perdão, todos os dados vão estar sendo armazenados, certo? Nenhum dado desse vão estar sendo... vão estar todos sendo muito bem armazenados, tanto por isso que, como o senhor disse, pra evitar romper a ordem judicial, apenas a polícia vai ter acesso a esses dados, certo? Pelo que eu entendi hoje, meu cara, essa ordem aí a gente vai ter que aceitar, né? Porque é uma ordem. Não, então, mas eu tô preocupado aí com os nossos clientes... Aliás, nossos não, né? Os seus clientes, né, senhor Tonhão? Porque, assim, a partir do momento que a pessoa vem aqui na concessionária, compra um carro e ela te dá uma fotocópia do documento dela, é da sua responsabilidade que isso não vaze. Então, eles têm que estar cientes que tudo isso vai pra polícia. O senhor pode ficar muito seguro, certo? Porque o sistema da polícia, eu não sei se é inviolável, entendeu? Existem hackers por aí que podem ter acesso a essas coisas. Pode falar. Acho que o senhor não tá entendendo muito bem. O banco de dados que vai ser violado, entre aspas, né, que você tá falando, só vai ser usado pra polícia federal, não vai vazar pra nenhuma polícia. E como o senhor sabe aí na cidade, a gente não tem corrupção na nossa corporação, entendeu? Então vai ser... Vai ser a única do mundo, então, é porra? Não, senhor, longe de mim falar que os senhores são corruptos. Eu tô falando que tudo que é banco de dados vai pra um computador e esses computadores têm acesso aos IPs e... Então, o senhor pode ficar muito tranquilo e ciente que a nuvem de todos esses dados que estão sendo armazenados é muito bem segura, certo? Porque aqui está tratando de um documento e arquivo federal, certo, senhor? Então o senhor pode ficar extremamente seguro que nada de errado e nenhum desses documentos vão estar vazados, sendo vazados, certo? Ô, advogado, só uma perguntinha pro senhor. Se a gente acatar essa ordem aí, mas antes de enviar, a gente pode estar fazendo... entrar com alguma coisa no sentido de anular isso aí? Olha, eu creio que não, mesmo porque os rapazes aí vieram decididos e com um documento assinado pela ministra, né? Então, eu acho que imediatamente a gente vai estar tendo que fornecer. O que eu estou tentando discutir aqui é o seguinte. Eu faço questão que todos os cidadãos da cidade tenham noção que a partir do momento que eles vêm aqui e compram um carro e dão o documento deles, eles vão ter os dados deles passados por Polícia Federal. O senhor não concorda comigo que isso cabe aos funcionários da empresa a mostrarem todo o procedimento e avisarem o comprador que os dados deles já estão passados por Polícia Federal? Mas aí eu vou ter que avisar pra todo mundo que já comprou também? Os me informaram que, pelo visto, o banco de dados da concessionária a cada alguns dias é limpado. Isso procede? É, isso pode acontecer, né? Por causa do armazenamento temporário, né? Certo. Então, eu vou pedir aqui o seguinte. O senhor, se tem alguma data de quanto e quanto tempo esses dados são resetados? No momento eu não tenho de cabeça, mas eu posso estar passando pro senhor. Então, a partir do momento que o senhor vai estar passando um banco de dados que o senhor pega lá e passa pra ele, pode ser que então o senhor, mais alguém que tenha acesso a isso, esteja mexendo. Então, aí a gente tem que ter coesão na... Certo. Senhor Tonhão, tem alguém que cuida especificamente apenas de salvar esses dados? Deixa eu dar um tempinho, deixa eu ver se ele tá por aqui, que ele já também já dá essa ajuda, né? Certo, como que é o nome dele? Ele é o meu sócio, é o Brody. O Brody, ah, certo. Tá, eu mandei a mensagem pra ele aqui, mas pode prosseguir aí. Aí, já... Ah, pô, só falar no cara, o cara... Oxi! Opa! Ô, dá um tempinho, dá um tempinho aqui. O senhor acabou de ligar pra mim, hein? Eu tava chegando aqui já. Pode crer, pode crer, mas calma aí que o pessoal aí... Foi ali e já vem aí. Entendi. Foi ali e já vem aí. O que que tá acontecendo aí, seu Tonhão? Nada, não. Rapaz, o pessoal da PF tá querendo agora ter acesso ao pessoal que tá comprando os veículos aqui. Cadê o mandato judicial assinado pelo juiz? Já tá, já não. O advogado tá aqui. O advogado que eu contratei, ele tá aí. Ele já tá verificando. Assinado pelo juiz? Pela ministra. Pela ministra, eles falaram. Pela ministra? Quero ver esses dados aí, seu Tonhão. Não, assim, o advogado tá aí, ele viu também. Não, mas eu sou proprietário da loja também, tem direito? É, você vai ver aí também. Só um momento em que o... O Frague, fica frio aí, Frague, pelo amor de Deus. Baseado em... Baseado em que vocês querem esses dados? Investigação. Hum, entendi. Você sabe, os dados da concessionária, a cada uma semana, eles são apagados, tá? Então só tem na semana atual. A gente tem essa informação. E não é só da concessionária, não, né? Nada contra o senhor, não. Tá, tu não? Não, tô tranquilo. Investigação, né? Eles tão querendo ter acesso aos nossos dados, lá sobre o cadastro, quando a pessoa compra. É só nome completo e o RG do cara que eles querem? E o tipo de carro. Ah, e o carro, né? Ah, e o tipo do carro. Entendi. É, tudo isso tá lá anotado. Tá, tá lá anotado sim. Se tiver tudo certinho no mandato, eu não tem problema nenhum. Só quero dar uma olhada aí na ordem judicial aí. Tá com o meu agente lá, ele foi pra narra, a gente já tá voltando. Tranquilo. Esperar o rapaz aí. Esse aqui é o meu sócio aqui, esse rapaz aqui. Ah, ok. Prazer. Tudo bem, meu amigo? Como que é o nome do senhor? Meu nome é Zebradio Magrinha. Sou outro proprietário da concessionária aí. Thomas Miller. Eu conversei com o senhor Tonhão aí mais cedo hoje. Ele me contratou como advogado dele. Tô sabendo, eles me avisaram já. Tô auxiliando aí nessa questão da concessionária. Mas uma coisa, Thomas, o pedido aí do requerimento aí tá com o senhor já? Feito pela Polícia Federal? Positivo. Já recebi aqui. Então, o senhor pode me tá me passando pra me dar uma lida aqui pelo celular lá, por favor? E nós vamos pedir uma audiência com o juiz, tá? Pra poder passar os dados. Não vamos passar nada agora, não. Tá aí nossa decisão. Só pra precaver aí nossos clientes, né? Porque isso é uma informação sigilosa. A gente não pode simplesmente passar assim, né? Então. É isso que eu tava falando pros senhores aí agora há pouco. Por mais que esteja assinado pela ministra, nós vamos querer uma audiência com o juiz presente aí pra ver, averiguar provas e averiguar se tem fundamento a essa requerimento aí, entendeu? Aí, o cara voltou, mano. Tá todo mundo de colete agora, mano. Ah, depois de um tempo, lá, você vai ficando velho, AVC vai vindo com mais frequência complicada. Aí, rapaz, tá aí. Ô, seu advogado, não sei o nome do senhor. Thomas. O senhor pode explicar pro cidadão aqui que tá assinado e a gente vai ter que cumprir? Então, o senhor... Você tá com a cópia aí, então. Eu acabei de... Eu acabei de mandar ali, pô. Então, os senhores querem... Então, advogado, o que eu tô entendendo aqui, os caras vão ter que me dar de qualquer jeito, mano, isso aí. O que eu tô entendendo aqui, ó, é que já veio uma ordem de cima, tá ligado? Então, acho que a gente vai ter que dar de qualquer jeito. Ele já veio que vai pegar os documentos. Tipo, a gente vai brigar só pra que isso não vaze. Pelo que eu tô entendendo. Eles já chegaram aqui pra levar. Eu concordo, concordo. É, a gente tem que acatar a ordem, senão a gente pode até ser preso por causa disso. Sim, com certeza. Mas é o que o seu sócio tava falando ali, né? Eu acho que eu, enquanto seu representante aí, apesar de a gente ainda não ter feito todas as documentações, eu aconselharia o senhor a tá cumprindo isso daí e, posteriormente, a gente leva isso daí pra uma audiência. Eu espero que os senhores policiais aí não levem a gente a mal, né? A gente marca aí uma audiência restrita com o juiz da cidade e a gente discute melhor isso daí. É, eu acho que, na verdade, é assim, né, senhor Brody? Só pra gente evitar maiores confusões aí, a gente vai atrás dos direitos dos senhores. Mas, talvez, fornecer aí o que os senhores têm, parece que já foi apagado a maior parte, né? Mas só tem as últimas vendas agora. É, então, eu não acredito que isso daí seja certo, sabe? A gente vai atrás de um juiz pra poder tá dando um veredito a respeito disso daí, de uma posição neutra, né? Porque, como o senhor disse, a ministra trabalha com eles. É, complicado, né? Mas, às vezes, a gente precisa se livrar deles. A gente faz assim, a carta, essa ordem passa dessa semana pra eles e, durante a semana, a gente dá um jeito de travar isso aí. Exatamente. Porque já tem a ordem, tá ligado? A gente tem que cumprir, senão isso aí vai dar ruim, pode dar ruim também, né? Eu li a ordem lá, eles querem relatório, querem tudo. Então, aí, tem que passar o que a gente tem, né? Eu vou passar o que eu tenho, mas eu não vou passar o valor dos veículos, não vou passar nada, isso aí é restrito nosso financeiro mesmo. É, o ar que é só passar o nome e o RG, né? O nome do veículo é RG, só isso, né? Mas isso aí é só pra um bem da cidade, tem os terrenos. Sim, sim, sim. Não, a gente não duvida disso, senhor delegado, mas eu tô aqui tentando defender os interesses da concessionária e dos clientes, né? Afinal de contas, cliente satisfeito, é cliente que compra, várias vezes, então... Então, Broly, você consegue passar pro Escrivão essa última semana aí? Consigo, a última semana, pelo menos, de domingo pra cá, né? Sim, sim. É, como eu expliquei pra ele, o cache apaga durante toda a semana aí. Se eu não me engano, é aquela caixa que tá em cima do armário ali, não é? É, acho que... Não, acho que tem uma maleta no escritório lá. É, pode entregar ele aí, então. Os senhores precisam de mais alguma coisa? É só isso, só, senhores? É só isso, só, senhores. Então, tranquilo, muito obrigado aí, muito obrigado pros senhores aí, pra ter a paciência, tá esperando aí bastante tempo. Certo, em nome da Polícia Federal, agradeço todos os senhores aqui, é, peço também desculpa aí pelos incômodos, é, qualquer dúvida dos senhores já, provavelmente, deve ficar onde fica a sétima da Polícia Federal na cidade, certo? É, os senhores tenham uma boa noite. Boa noite pros senhores, boa noite pros senhores também. Questão é o seguinte, senhor Tonho, eu vou precisar aí... Dos dados do seu sócio também, se ele me autorizar, né, eu já vou fazer as procurações, pra tá podendo representar os senhores aí, Toma aqui, eu pego meu... Pega o meu RG aqui já. Ota que pariu, isso vai dar ruim, guys. Vou ter que arrumar outro advogado agora. Tem que arrumar outro advogado pra investigar ele. Ele vai virar cliente desse advogado, não tem como ele investigar o outro ali, né, vai? Ele esqueceu disso, vai, que merda. O cara do banco lá, o patrão. Eu ia fazer negócio aí. Chegou uma coisa aí? Tá, é, dá uma olhada na redondeza aí, ver como é que tá a situação aí. Também, eu tô achando estranho isso aí. Então, eu já vou... Eu vou tá começando os documentos aí, pra poder tá levando isso daí adiante. Tranquilo, tranquilo. Se eu tenho meu número lá, aí é só me dar um toque também, qualquer coisa te dar um toque. Bora lá. Tem mais alguma coisa? Acho que não tem mais nada não pra tratar, né? Não, só espera um pouquinho. Advogado, você tá liberado já, beleza, meu amigo? Depois você me chama. Tranquilo. Senhor Tonhão, depois eu preciso dar umas atualizações pro senhor, a respeito daquela solicitação que o senhor me fez. Ah, sim, é sim. Muito obrigado. Depois eu vou falar com o senhor. Tranquilo, tranquilo. Valeu. Boa noite aí pros senhores. Qualquer coisa, é só me ligar aí, tá, senhor? Boa noite, patrão. Ok, tranquilo. Pela última vez aí, desculpa pelo franquinho lá, ele tá meio cabeça quente lá, tá? Não sei se tu lembra ele quando a gente fez a negociação, era o chefe da minha segurança. Ah, sei, lembro. Ele teve uma temporada lá na polícia, coronel da polícia, eu trouxe ele pra cá aqui, ó. Ele tá infiltrado com nós aí como vendedor, mas tem porte de arma, tem tudo, vai fazendo essa segurança sem o pessoal saber que ele é a segurança. O carro tá na mão. Ah, sim, entendi, entendi. Tem porte de arma, tem tudo. É importante. Ele é vendedor, mas ele tá armado. Se o senhor precisar de alguma coisa, o senhor bota ele no carro. Tem porte, eu vou arrumar daqui a pouco também. Aquele advogado ali, arrumei por causa disso. Tem seis dias que eu tô indo atrás do cidadão lá do hospital, o cara não aparece, mano. Eu botei um advogado pra ir atrás disso aí. Então, Tonhão, o senhor sabe, né? A gente nunca conversou diretamente como a minha vida era antes de virar vendedor sócio do senhor, no caso, né? Mas a gente consegue desenrolar o porte uma facilidade aí com o senhor. Mas esse porte aí vai... Se a polícia vai parar, como é que vai ser? Legítimo, legítimo. Legítimo, assinado pelo SAMU, assinado pela Polícia Federal. E isso é rápido? É rápido. Como tudo na vida tem que pagar, mas é rápido, né? Quanto é que tá essa parada? Se não me engano, os moleques pagaram 50 mil, não foi? Ó, só pro SAMU, só pro SAMU. Cara, eu precisei fazer um atestado com os PF, tava embocando comigo lá com... Eu tomei uns goles esses tempos, bati o carro, os PF, jogaram no meu rabo lá, é que eu tava bêbado quando eu bati. Aí eu já fui lá, eu lembro que eu dei 30 mil pro SAMU, ele fez um atestado pra mim, e ainda ele me liberou o teste psicotécnico lá. Esse aqui pagou 50 mil pro SAMU fazer o... Só assinar o documentinho lá. Mas esse cara é de confiança mesmo? É de confiança. Entendeu? Tu não precisa nem se envolver, eu pego teu RG... Entendeu? O doutor Oliveira lá. O cara vai ver meu lome lá... É, mas... Sem teu documento não tem como ele fazer a procuração, né? Patrão, ele acha que o... O seu Oliveira lá, o bicho é firmeza com nós, não vai ramelar. Quem é esse Oliveira? No bagulho, é o chefe lá do bagulho, tá ligado? É o cara que manda lá nos esquemas nossos, aí. Aí dos fichados lá pro SAMU. Eu vou te dar a resposta amanhã sobre isso aí, então. Porque eu pedi o advogado pra dar uma olhada nisso aí. Se ele não conseguir desenrolar, a gente desenrola. Porque os meninos aí eu desenrolei pra todos eles. Todo mundo vai pegar porte. Pode crer, então. Eu vou ver com ele, se ele não conseguir, se tiver, sei lá, se der algum problema, já te dou esse toque, já te passa grana. pra pegar isso aí. Não, a grana não tem problema. A grana eu pago lá e a gente se acerta no final do pagamento aí da semana. Pode crer, pode crer. Tranquilo, então. Aí amanhã eu te dou esse toque aí, se ele conseguir ou não. Ele ia até me falar, só que apareceu esse monte de coisa aí, né? Aham. Tranquilo, então. Cruzada, circula aí, vai. Bora, bora, que amanhã vocês têm que estar aí pra... Vamos dar um salve. Só tá vendo os carros aí, pô. Aliás, o patrão do cabelo em verde. É muito patrão nessa minha vida. Bota aí, ó. Guarde isso aí, pô. Me passa teu número aí, pô. Pra já deixar salve aqui, qualquer coisa. Te dou um toque ou tu me liga. Show, fechou o balaio. Vou mandar mensagem pra todos. Cheguei lá aqui. Ô, que que eu resolvi aquele negócio da casa lá, mano? Pô, cheguei lá esse dia lá. Esse dia não, umas duas horas atrás. Não, tô com aquela ainda. Mas cheguei duas horas lá. Vê se você documenta aí se a casa tá contigo. Qualquer coisa eu conheço um rancho bom aí nas montanhas lá. Um rancho top pra comprar lá. Tá contigo ainda? Ó, cheguei lá, tinha uns quatro Samu lá dentro lá, pô, da casa. É, porque a casa vai ficar só pra ti, entendeu? A gente, os pessoal lá da... Eu perdi minha casa também, tá ligado? Não, não tem problema da casa não. Qualquer coisa eu perdi a casa. Deu bioca imobiliária lá. Não, deu bioca imobiliária, tá ligado? Aí o que que aconteceu? Não, mas aí o correto é pro primeiro que comprou, pô. Quem foi o primeiro? É, o primeiro fui eu, mas eu já comprei outra, tá ligado? Pra não enredar a parada pra ti. O segundo foi outra pessoa que também não precisa da casa. Aí vai ficar contigo. Só que o bioca foi o rolo seguinte. Que quando ficou só o teu, ficou vago o um e o dois lá. Em vez de, de a imobiliária tirar a chave do um e o dois, O pessoal foi lá e, tem ele a mão, tá ligado? Pegou a chave. Vamos fazer dor pouca pira lá da imobiliária. Mas aí nós vamos arrumar isso aí com o cara da imobiliária já amanhã já. Provavelmente você vai aparecer aí e vai ter que ir lá pegar a chave de novo. Tranquilo, tranquilo. Aí você me dá um toque no celular então. Vou colocar a imobiliária lá. É isso aí. Beleza, você dá um toque aí, deixa eu ir lá que o dia hoje foi longo aí, mano. Quebri meu carro aí que eu vou ter que mandar consertar hoje no negócio de demolição lá. Tranquilo, abraço. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, abraço. Vambora, vambora, guys. Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo, mano. A PF tá querendo verificar o pessoal que tá comprando os carros agora, mano. Acho que não tem problema isso não, tá ligado? Acho que é até normal eles terem checar, mas acho que, tá ligado? Era ter feito isso antes dos caras comprar o carro. Agora os caras podem até processar, mano. É só passar documento assim dos outros, velho. Então a gente vai ter que entrar com o juiz aí e verificar isso aí direitinho, velho. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de quarta-feira. Deixa aquele like, compartilha. Foi mais RPzaço mesmo esse vídeo, do início ao fim. Então, valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho